Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 23 e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês os melhores pontas do jogo, tanto direita quanto esquerda, tá? E lembrando, botei ali uma faixa de 500 mil, eu sei que vai faltar jogadores, é que é impossível colocar ali, são 22 jogadores que eu tenho a opção de colocar aqui, tá rapaziada? Então, comenta aí abaixo se você sentiu que faltou algum jogador e muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado aí no canal, tá? Então, deixa aquele like e se inscreva caso você seja novo. Lembrando, ative as notificações, tá? Então, começando aí pelo Van Persie, 98 de pace, 98 de drible, um cara que dribla demais, chuta muito bem. O passe físico poderia ser melhor, mas é uma carta insana do Van Persie, custando ali mais ou menos uns 400k, assim como é o Kivara, né? O nosso amigo Kivara aqui, muito bugado, também com 98 de pace, também com 98 de drible, ótima carta dele, tá rapaziada? Joga muita bola, o Griezmann, que tem até o Banqueta, né? O famoso Adolfo, tem o Griezmann no time, eu prefiro ele como centroavante, mas é um cara com 5 de drible, joga na esquerda também, corre e dribla muito bem. O que um ponta precisa é correr e driblar muito bem. E é claro, se ele puder finalizar, ajuda muito mais. Você tendo um ponta que consegue finalizar chutando cruzado, chutando de trivela principalmente, você pode bater colocado com ele, ajuda muito. O Salah é um tipo de jogador como esse, porque o Salah é um cara que chuta de trivela, chuta colocado, infelizmente ele não chuta com as duas pernas. Mas isso não é um problema, se você colocar o Salah na esquerda, você não vai precisar chutar de direita com ele. É claro que às vezes vai surgir uma oportunidade, mas a grande maioria das vezes você vai chutar de esquerda com o Salah. Só que o bom de você ter um cara que é 5x5, você tem a oportunidade de ser imprevisível, digamos assim, né? Então você tem a oportunidade de chutar de direita, de esquerda e tal, mas o Salah tem 5 de drible, então eu acho uma carta insana. E o 3 de perna ruim não é lá, aquelas coisas tão horrorosas assim, tá? O Gabriel Jesus, como eu já comentei pra vocês nos vídeos passados, eu não entendo por que ele ser tão caro, mas ele é uma ótima carta, tá rapaziada? Mas eu não acho ele tão caro assim, tão absurdo pra ser tão caro. O Best eu gosto muito, mesmo ele tendo estatísticas ali bem piores do que a gente tá acostumado a ver nos Mutantes, né? Nos Futes e tal, é uma carta bem da hora aí do nosso amigo Best, tá rapaziada? Falando em Futes, temos o Podolski. O Podolski é um cara, é de SBC, não sei se ele é 5x5, provavelmente é, né? 92 de pace, 99 de chute, 90 de passe, carta insana do Podolski, um dos meus jogadores favoritos da minha infância e que infelizmente acabou tendo uma, claro, que ele teve uma carreira absurda, mas ele deu uma grande caída na carreira aí, né rapaziada? O Di Natale também é um cara que é 4x4, infelizmente o Di Natale não é nem 5 de drible, nem 5 de perna ruim. Isso daí faz com que ele fique um pouco pra trás, né rapaziada? Mesmo tendo as estatísticas insanas como ele tem. O Neuer é absurdo, tá? Só que o Neuer, assim como alguns jogadores que eu disse pra vocês, assim como o Griezmann, por exemplo, eu acho o Neuer melhor no centroavante, né? Como a própria carta diz aqui, né? Ele joga como ponto ou como centroavante, mas eu acho o Neuer melhor como centroavante, ele finaliza muito bem, ele corre bem, ele dribla bem, tem físico, mas é um goleiro, né? Teoricamente é um cara alto pra ponta, às vezes não é a melhor opção. O Richard é muito bom também, tem um pace interessante, tem ali um drible da hora, o chute não é dos melhores, mas tem passe, tem físico, boa carta do Pombo. E o Dybala também é bem bugado, pelo valor dele ser 4x4, rapaziada, assim como o El Di Natale, eu acho que o Dybala é bem bugado em game, para ser um cara aí bem carinho pelo valor dele. Coloquei dois caras aqui, que é o Jarzinho e o Garrincha, e como vocês podem ver, o Jarzinho sempre foi melhor que o Garrincha no FIFA, tá? Tô falando no FIFA, o Jarzinho sempre foi melhor. Então, não vai ser diferente agora, o Garrincha está ultrapassado, não tem pace bom e não tem chute bom, mas ele é um cara que dribla muito bem e passa bem, dá pra jogar na ponta, mas se você tem o Jarzinho, ele é muito melhor que o Garrincha. Eu jogo com a mid do Jarzinho de titular até hoje, essa daqui é a Prime e é insana, tá, rapaziada? Se você tem a Foot Burfer, então, você tá feito. Cara, é muito boa a carta do Jarzinho. Temos o Jota aí com 99 de pace, 98 de drible, carta insana do Jota pra você usar aí como reserva. Temos o Coman com 97 de pace, um drible absurdo também, assim como o dribla, o Mané, né, com 94 de drible. Bom chute, bom passe, bom físico, 96 de pace. O Bala, que tem uma carta boa, mas em game eu não gosto dele, mas tá aí uma opção interessante pra vocês usarem. O Forlan é muito barato e o Forlan é mais uma opção de atacante, na minha opinião, e não como ponto esquerdo. Eu usaria o Forlan como centroavante, aquele cara com 98 de pace, perdão, de chute, que vai chutar e vai fazer o gol. Ele é muito bom, essa carta Foot dele é absurda, mas como centroavante, como ponto, ele vai jogar bem. Mas temos cartas muito melhores para ponto, que eu já mostrei pra vocês, tá? Então o David também é um cara que joga bem na ponta, mas eu prefiro ele como centroavante. O Pedro Alves dribla como, mano, ele é muito bom pra driblar, 97 de drible, né, 5 de drible. Isso é uma coisa que faz falta, por exemplo, no som. O som tem essa carta 5-5, né, a Foot, isso daí já faz toda a diferença, né, uma carta de DME é mais cara, custa 800 mil, inclusive. E se você, em vez de você comprar o som, eu recomendo que você faça o DME, porque o DME muitas vezes você faz ali de graça com as cartas do próprio clube e tal. Então eu recomendo o som Foot, ao invés desse daqui, é muito melhor, tá? É claro que ele é 8 vezes mais caro, mas é DME, né, rapaziada? O DME acaba se tornando de graça quando você tem aquele monte de pacote pra abrir, né, rapaziada? Então, o que eu recomendo pra vocês é o som Foot. Temos o Diaby, o Diaby também é um cara que não chuta muito bem, mas o passe é da hora, 90 de passe, 98 de drible, muito liso, 5 de drible, 99 de pace. Ninguém pega o Diaby, a não ser o Malgini Prime, né, que tem 86 de pace e ainda pega o Diaby com 99. FIFA sendo FIFA, né, rapaziada? Tem coisas que a gente nunca vai mudar. O FIFA sempre vai ser bugado. Às vezes o cara com 99 de pace, ele vai ser pego pelo cara com 86. Então, isso daí acontece sempre. E temos também o Insigne, que eu tirei ele. Cara, eu gostei muito, me surpreendeu. Tem 5 de drible, se eu não me engano é 5,5 também, 97 de drible, 97 de pace, tem um chute da hora, 92 de chute, 94 de passe. Mas o físico dele, obviamente, é ruim, né, rapaziada? Porque ele é bem baixinho. Mas é isso, rapaziada. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de comentar aí qual é o seu jogador favorito. Hoje, olhando toda essa lista aqui, eu gostei muito do som, rapaziada. O som, pra mim, futis é muito absurdo. Hoje, se eu tivesse a oportunidade de fazer um ataque, eu com certeza colocaria o som futis. Ele é muito, muito bugado. Esse Forlan aqui também é bem absurdo. Se você colocar ele, ele não vai perder gol de jeito nenhum. Então, é aquele centroavante que não vai perder gol. E você vai conseguir ali, mano, fazer gol de qualquer forma. O próprio Podolski, né, rapaziada? Ele tem 99 de chute. Esse tipo de jogador como, por exemplo, o... Eu falei Lewandowski, eu falei Podolski. Eu ia falar do Lewandowski. O Lewandowski também tem 99 de chute. Isso faz toda a diferença ali em game. Mas o ataque que eu faria hoje, mano, seria algo em torno disso aqui, ó, rapaziada. Você colocar ali o som futis, né, um jarzinho, por exemplo, na outra ponta. E colocar um Podolski, um Forlan. Tenta colocar atacantes com 5 de perna ruim e os pontas com 5 de trible, tá, rapaziada? Que isso faz toda a diferença. Mas é isso. Obrigado pelo apoio. É nóis. Até o próximo vídeo.